Seis jovens foram detidos pela PSP e, entretanto, libertados pelo tribunal. Terão assaltado e provocado o caos na estação de Sete Rios, em Lisboa, empunhando facas e foices. A imagem das armas utilizadas pelo grupo de seis jovens foi divulgada pela PSP. São facas e foices que terão sido utilizadas pelo gangue juvenil para assaltar e intimidar quem estava na guarda da estação de Sete Rios, em Lisboa. Com esta estratégia, roubaram os telemóveis a dois estudantes, enquanto os ameaçavam com essas mesmas facas e foices. A PSP foi chamada a intervir e, devido à rápida deslocação dos agentes ao local, os suspeitos ainda foram localizados e interceptados na estação. Foi na revista que, além dos telemóveis roubados, foram encontradas as armas brancas. Entre elas estavam, então, três foices de utilização agrícola, um punhal militar e uma faca de cozinha. Os seis jovens foram identificados e um deles era menor de idade. Os outros cinco foram detidos. O mais novo, de 17 anos, foi entregue ao responsável tutelar, mas não escapou a que o caso fosse comunicado à CPCJ. O restante grupo foi levado a tribunal, que acabou por libertá-los. Ainda assim, os suspeitos dos roubos violentos ficam obrigados a apresentarem-se periodicamente às autoridades. Legenda Adriana Zanotto